O melhor no parlamento é a discussão dos prós e contras e o acordo de governo e oposição. E esse acordo foi possível em função da racionalidade. A oposição queria o debate, o que está ocorrendo na sessão de hoje, terça-feira, e o que o governo quer é a votação, votos. Então, estabeleceu-se que na sessão de hoje se exauriria o debate, a discussão, no limite, e na próxima terça-feira se levaria o texto a votos. E qualquer ajuste que porventura possa ser necessário, se o for, poderá ser feito através de medida provisória, de modo a não mexer no texto atual, que se for mexido terá que voltar para a Câmara. O que será, do ponto de vista do interesse do país, que deseja esta reforma para dar aos empregadores a segurança que eles querem para voltar a contratar, daria mais tempo e exigiria um tempo mais alongado numa coisa inconveniente ao interesse do país. Essa matéria vai ser aprovada nas comissões e vai ser aprovada no plenário, porque ela não é interesse do governo, ela é interesse do país, é interesse dos empregadores, os empregadores terem os procurado. Eles desejam um instrumento flexível de contratação para contratarem com mais conforto para ambas as partes que vão negociar o contrato de trabalho e com isso os empregadores vão se animar a contratar, abrindo espaço para diminuição no nível de desemprego. Essa matéria vai ainda a mais uma comissão. Nós vamos calibrar isso no tempo para que a discussão seja civilizada e é muito provável que na última comissão se solicite urgência para votação em plenário. Tudo passa por discussões e entendimentos entre governo e oposição e o clima de civilidade voltou, o que é o mais importante.